Música Ai ai mano, tô aqui só na praia curtindo mano, aí como, se liga o marzão, brabo, aí como é que tá isso aqui mano Que é isso mano, aí, o iate ali topzão mano, olha o tamanho daquilo lá mano, cê é louco Aqui é a entrada né mano, do mar aqui pro meio da cidade Passa ali, vai-se embora mano, é tem uns lixão aí né mano, tinha que pegar e dar uma limpada nisso aí né mano E o marzão tá bonito mano, o marzão tá topzera, tá topzera mano, vamos pegar Amanheceu o dia agora né, fiz o joguinho lá na loteria ontem e eu espero que tenha ganhado mano Eu espero muito que eu tenha ganhado mano, se eu ganhar vai ser 8 mil, 8, 10 mil que eu ganhei mano, vai ser muito bom mano Vamos ali pegar essa veirinha, eu vou ter que ligar pro cara, eu vou falar com ele Pra nós pegar e já arrumar essa saveira né mano Pegar e arrumar essa saveira pra ficar tudo certo mano, ó, se liga Essa veirinha tá bonita mano, não tá fé não ó, só isso aqui mano, tinha que mandar arrumar né mano Mas isso aí é coisa que a gente vê né mano, vem com o tempo a gente vê isso aí Vamos pegar, vamos sair daqui do estacionamento Vamos sair daqui bem de boa né Vai ficar tudo tranquilo Aqui não tem carro, dá pra nós fazer uns Malabarismo Mano, eu espero muito que eu tenha ganhado mano Olha, se liga lá atrás mano Vamos montar um somzão aí mano Vai tiozão Tiozão do Astra E nós vai colocar o que mano, vamos colocar a suspensão à rosca nessa Caramba, olha esse buraco Tá mano, vamos ter que andar de boa hein mano Bora tiozão, vai parar assim não mano, aí me quebra mano Tiozão querendo parar velho Bom mano, vamos pegar pra cá Vamos nessa E essa velhinha tá bonita hein mano Essa velhinha tá bonita mano E eu tenho que ir atrás de um trampo pra mim mano Tenho que ir atrás de um trampo pra mim Porque se continuar assim não vai dar não mano E se, mano, se eu ganhei Eu já vou montar um som mano E o que que nós vai fazer mano Vamos pegar E vamos ver se o cara lá que monta som Que faz o som mano Não precisa de gente pra trabalhar né mano Que aí a gente começa a trabalhar lá Sinal demorado mano Nossa eu curto demais aqueles astrinha branco lá ó Coisa legal, tem um parado atrás de mim Ixi, abriu pros caras e não abriu pra nós mano Olha mano E essa velhinha tá bonita mesmo mano Não tá ruim não mano Ai tem uns esfoladinhos aqui dentro ó mano Tenho que pegar e arrumar isso aí mano Agora abriu pra nós Vamos andar bem de boa Pra ficar tudo sossegado mano Tudo sossegado Aqui já vamos parar pro outro sinal mano Hoje eu tô de boa mano Hoje eu vou parar no sinal porque é o seguinte mano Se eu não parar Dá multa E o cara já me ligou que eu já tomei uma multa desse sinal E não sei onde é que foi não mano Abriu E antes de eu pegar e E ver o resultado Eu vou pegar e vou comer um Um lanche mano Lá no Mac mano Ó esse aqui ó Esse sinal aqui tem câmera Então vamos parar bem Tranquilão aqui mano Ó Que é isso hein mano Se tivesse um som aqui ó O bagulho ia ser Só na suave O golzinho quadrado Mano Deixa aí nos comentários Nome de roda Pra mim colocar Nome de uma roda Legal pra mim por Que eu vou tá colocando Uma roda esportiva Pra ficar Top Também né mano Porque essas aqui mano É massa mano Só que Tá ligado né mano Só de esportiva mano Esse menininha Pira no bagulho mano Pira mesmo Tio Que é isso mano Abriu o sinal Vamos chegar lá no Mac Vamos comer Tá ligado E daí depois Vamos ali pegar o resultado Tem que der boa aqui Ó aqui a loteria Loteria Vamos subir aqui Vamos ali comer Tinha essa veirinha aí ó Essa veirinha tá linda mano Só faltar uns rodão mano E o som né mano Vamos ali comer Vamos ficar tranquilão mano Deixa eu ver se tá aberto já mano Acho que não tá aberto não mano Porque não tem ninguém aí fora Não tem ninguém lá dentro Tá fechado o bagulho mano É Tá fechado mano Fechado velho Ferrou mano Ferrou Será que não tem ninguém aqui não? Trabalhando Acho que não tem ninguém Deixa eu ir lá vendo É que pede lanche Você fica no carro E pede o lanche né mano É aqui se eu não me engano Aqui Não É aqui sim mano Deixa eu ver mano Não tem ninguém não mano Qual é mano Bagulho fechado Então já vamos deixar essa veirinha aí Vamos colar ali na loteria Pra ver se nós ganhamos ou não mano Espero que eu tenha ganhado mano Nossa eu ganhei Que é isso mano Vai ficar muito top mano Se eu ganhei mano Deixa eu ver aqui os resultados aqui mano Deixa eu ver Caramba mano Eu conferi ali os resultados E eu ganhei mano Ganhei E já tô com o dinheiro No banco mano Já tô com o dinheiro lá no banco Ganhei nove mil E setecentos e oitenta reais mano Nove mil oitocentos e setenta reais mano O bagulho tá muito top mano Mano Do céu Você tem o que falar mano Ganhar esse dinheiro Vai me ajudar muito Pro projeto Da saveirinha mano Se liga mano Esse saveiro vai ficar com o sonzão brabo mano Vamos pegar aqui Eu já vou colar lá no cara mano No cara que faz o som lá Que mexe com o som e coisa assim Já pra nós fazer hein mano Vou sair por aqui Porque já vamos mandar ele montar um sonzão mano Não quero nem saber mano Já vamos mandar ele montar um sonzão Pra ficar meque mano Porra mano Nem eu acredito que eu ganhei mano Sonhei naquele número e falei Vou jogar mano Joguei e ganhei no bagulho Muito top mano Agora eu tô bem louco mano Não vou parar de ensinar o não mano Que é isso mano Eita 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 Que é isso Mano o freio vai Tem que mandar arrumar o freio Dessa caminheta mano E aí mano Monta o som ou não monto Eu vou lá fazer o orçamento hein mano Vou lá fazendo o orçamento Bom eu vou passar aqui Aqui não pega nada não Vou lá fazer o orçamento desse som Pra ver Se vale a pena montar ou não Mas com certeza vale né mano Porque um sonzinho desse aqui ó Vai ficar top na saveira mano Qual foi tiozão Tá de bobeira Vai ficar top mano Ó a mulherzinha com ar E aí meu parceiro Nossa cara Não dá nem moral né mano Não dá nem moral pra gente né mano Não dá nem moral pra nós Vambora Vamos cortar pra cá Esse sinal aqui eu vou passar Tá tiozão E a seta meu irmão Esses caras que não usam a seta É foda mano Vamos pegar pra cá Pra nós chegar lá no cara Que monta o som né mano Vamos pegar e vamos montar Um sozinho básico mano Nem vamos colocar muita coisa não Tá ligado mano Só pra nós curtir Os dois alto-falantes Quatro cornetinhas ali Os módulos E o Twitter GG mano Não precisa muita coisa não mano Não precisa muita coisa Pra nós se divertir né meu parceiro Ainda mais Ainda mais com o dinheiro mano Dinheiro no bolso mano Tamo tudo sossegado E agora lembrar né Que é esse bagulho de som mano Isso que é o problema Se eu não me engano É pra cá mano Não vem ninguém Vamos passar né mano Vamos passar Vamos acelerar né mano Acho que agora eu lembrei Se eu não me engano Acho que é por aqui Se eu não me engano né Se eu não me engano Vou pegar pra cá Acho que é mano Se eu não me engano É aqui mano É mano Agora eu lembrei mano Nossa Sai essa cerveira mano Vou deixar a minha assim Nossa O cara entrou com tudo aqui mano Só com o estacionamento Pra lá em cima mano Tá mano A viatura ali mano Passa com tudo mano Eu tenho que dar iniciativa Na minha habilitação mano Senão vai acabar dando ruim Pro meu lado mano Bora o palheira Vou dar isso palheira Já vamos entrar pra cá ó Já vamos cortar aqui ó Porque o bagulho de som é aqui mano Então bora Eu vou encostar aqui Porque eu vou falar com o cara Vamos pegar e vamos lá Falar com o cara Bom Então montemos o som Ou não montemos mano Montemos ou não montemos Vai ficar muito top Com o som montado Vamos pegar ali Vamos chegar ali Vamos falar com o nosso amigo ali mano Pra ver o que ele acha Pra nós acabar montando Esse som né mano Se ele acha que vai ficar top Ou não mano Mas a saveirinha é muito linda Na moral Que é isso